Fala rapaziada do YouTube, tudo GG's Asso com vocês? Galera, esse vídeo aqui é a segunda parte dos fliperamas dos inscritos, né? Mas primeiramente, galera, eu gostaria de agradecer a todos que participaram esse ano do canal e desejar um feliz Natal e um feliz Ano Novo, beleza? Pra todos nós. E caso você queira participar dos fliperamas dos inscritos, você pode estar enviando a foto ou um pequeno vídeo do seu projeto lá para o meu e-mail, clandoordai.gmail.com Você coloca como assunto fliperama dos inscritos. Faça também uma pequena descrição. Ah, Thiago, usei essa configuração, usei Raspberry, usei PC. Tô utilizando essa configuração aqui, tô utilizando esse controle, esse modelo. Faça uma pequena descrição do seu projeto, que a galera gosta de saber também, beleza? Então vamos agora para o primeiro projeto. Nosso primeiro participante, galera, é o Fernando Caldas, lá de São Paulo. Caso você já tenha pesquisado por Hyper Spin, com certeza você conhece ele, beleza? Então vamos apresentar aqui esse grande projeto. O fliperama dele é todo na arte do Mortal Kombat. Se eu não me engano, esse fliperama aqui é no molde do fliperama do Evo, certo? O fliperama dele utiliza PC com Windows e justamente com o famoso Hyper Spin, né? O Hyper Spin dele, se eu não me engano, é o melhor do Brasil ou do mundo, né? Mas é sensacional o projeto dele. Então o fliperama dele, galera, ele tá nessa pegada de Mortal Kombat, né? Sendo Sub-Zero e Scorpion, né? Eu achei sensacional, simplesmente fantástico, né? Como vocês podem ver aí, é um projeto bem acabado, né? Sensacional, gostei muito dessa marquee também. Essa marquee ficou top demais. Um diferencial que me chamou bastante atenção foi a parte traseira. E como muitas pessoas fazem, ninguém liga muito para a parte traseira, né? Para o acabamento traseiro do fliperama. Até mesmo porque fica encostado na parede. Mas você dá para perceber que ele teve todo um cuidado aqui na parte traseira. Eu achei sensacional as partes dos coolers, né? A abertura do coolers foi toda feita com essa artezinha do dragão do Mortal Kombat. Ele utilizou também coolers em RGB, né? Que dá todo um diferencial à noite. Então como vocês podem estar vendo, o cara é caprichoso. Um diferencial também que me chamou a atenção é o fato da gavetinha, né? Para colocar o teclado e o mouse. Até mesmo para jogar, fazer alguma configuração. Provavelmente ele faça muitas configurações. Então é necessário ter você ter um teclado e um mouse nas mãos para fazer uma nova configuração. Beleza, galera? Então como vocês podem estar vendo nas fotos aí. É um projeto sensacional, bem montadinho. Cara, top demais. E a configuração que ele utiliza, ele utiliza uma tela de 29 polegadas. Como eu falei para vocês, é um PC, né? Então o processador é 1,73770. São 16 GB de memória RAM. Ele utiliza uma placa de vídeo, uma RX 580 de 8 GB, 3 HDs de 2 TB, né? E uma fonte de 680 Plus. As microsuites dele são todas ópticas, né? Então como vocês podem estar vendo aí, é um projeto pica das galáxias, né galera? Obrigado pela participação, Fernando. Seu projeto está sensacional, cara. Valeu! O nosso segundo participante, galera, é o Ulisses, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O fliperama dele é um fliperama na pegada do Evo. Um diferencial que eu gostei bastante desse fliperama é essas informações aqui em alto relevo, né? O nome Atari, o nome Arcade, esses adesivos do Pac-Man lateral aqui ficou sensacional. Fora que ficou o estilo preto e vermelho, né? Que na minha opinião combina muito bem. Certo? E como o nosso participante passado, o Fernando, o Ulisses também é um cara caprichoso na parte traseira do fliperama. Como vocês podem estar vendo aí, a parte traseira do fliperama dele, todo adesivado, né? Aqui abaixo a gente tem o jogo do Hero, do Atari. Esse adesivo aqui da parte de cima desse jogo aqui eu não conheço. Mas a gente dá pra perceber que ele teve todo um capricho aqui na parte traseira do fliperama, né? Um detalhe também muito importante, que me chamou a atenção, foi esse LED aqui. Entre a mesa e o bar top, né? Então eu achei esse LED aqui sensacional. Eu gosto muito dessa pegada vermelho e preto, top demais. Os botões em vermelho, né? E as bordas em branco, eu acho que ficou sensacional. Nesse projeto aqui, galera, ele utiliza um PC. Infelizmente ele esqueceu de me informar as configurações do PC. Então eu vou comentar aqui por cima. Mas aparentemente parece ser uma configuração um pouco mais simples, né? Temos aqui uma placa com processador integrado, temos aqui dois HDs, provavelmente um seja pro sistema operacional e outro pra ROMs, né? Não sei. A fonte também parece ser uma fontezinha mais simples. Tem também um adaptador de rede sem fio, certo? E ele utiliza aqui o sistema operacional Batocera, né? Então até aqui dá pra ver aqui as configurações. Então é um Celeron J1800 4.2, certo? É 64 bits, né? São 3 GB de RAM. Então é isso, galera. É uma configuração simples, porém dá pra jogar muita coisa nessa configuração. Muita coisa mesmo, galera. Então queria agradecer o Ulisses aí por mandar esse grande projeto aqui pra nós. Sensacional, cara. Seu projeto ficou top demais. Brigadão mesmo. Nosso terceiro participante é o Rodrigo, de Sertanópolis, no estado do Paraná, certo? A pegada do fliperama dele já é uma pegada mais fliperama retrô, né? Na pegada do Mortal Kombat. Um diferencial que me chamou bastante atenção nesse fliperama é a marquee iluminada dele. Ficou da hora. Outro diferencial também, logo de cara, que você percebe que o fliperama é todo preto, com a pegada em azul e a multijogos está combinando perfeitamente com essa pegada do fliperama, né? Ele está utilizando aí uma multijogos gratuita que eu coloquei pra download lá no canal, certo? Só que ele, claro, que ele fez as personalizações dele, foi adicionando os jogos que ele gostaria, foi editando a multijogos de acordo com o gosto dele, beleza? Mas se você ver, a marquee dele é a mesma que está aqui no layout do tema, né? Então como vocês podem estar vendo, o cara é um cara dedicado. Ficou bastante da hora, né? A lateral do fliperama, galera, ele decidiu colocar adesivos do The King of Fight, que na minha opinião ficou da hora, né? Nessa pegada também em azul, como se fosse estrelado e os personagens. Eu achei isso sensacional, cara. A outra lateral também é no fundo azul, né? Como se fosse ali estrelas e tal. Provavelmente ele tenha editado isso. Dá pra perceber todo o capricho que ele teve aqui. E eu achei muito da hora esse fliperama dele retrô. Que, cara, você pega um fliperama retrô e dá um toque nele, pra ele ficar um pouco mais moderno, né? Não muito. Você não pode, eu acredito que você não pode deixar um fliperama retrô muito moderno. Você tem que deixar com aquele aspecto ainda de retrô, né? De nostalgia. E eu acredito que o Rodrigo quis passar isso. E eu consegui perceber isso aqui nas fotos do projeto dele, que ficou sensacional, cara. Muito obrigado aí, Rodrigo. Como vocês podem estar vendo, galera, o Rodrigo utiliza um PC pra estar fazendo a emulação dos jogos, né? Então eu vou falar pra vocês aqui a configuração que ele utilizou no PC. O monitor que ele usa é um monitor de 21 polegadas, né? O processador é um G3260. Ele utiliza 8 GB de memória. Um HD de 500 GB, né? Pra multijogos. Como vocês podem estar vendo na foto, provavelmente ele está utilizando dois HDs, né? Um pro Windows e outro pra multijogos. Eu até recomendo que faça isso mesmo. Fica mais seguro, né? E a placa de vídeo, ele usa uma GTX 950 de 2 GB, né? Então, todo o fliperama dele, ele me conta, que foi feito no MDF de 15mm com perfil em T. Que é esse perfilzinho azul aqui, que está todo aquele ar de nostalgia, né? Eu recomendo a galera usar, que fica sensacional. Gostaria de agradecer o Rodrigo aqui por participar dos nossos fliperama dos inscritos, né? Sensacional, cara. Obrigado mesmo. Seu projeto ficou top. O nosso quarto participante é o Ailton, lá de Curitiba, no Paraná. O projeto fliperama dele, galera, é naquela pegada de fliperama japonês, um pouco mais fino, né? E tal, mas muito bonito, galera. Pense num projeto bonito. Logo de cara, o que me chama a atenção nesse projeto é os LEDs. Ele utiliza LEDs nos botões, nos comandos e também na parte traseira do fliperama. E outro detalhe que me chamou bastante atenção foi essa fita cromada em volta do monitor, né? Em volta do fliperama em geral. Acredito que na parte de baixo não tenha, mas aqui essa fita cromada, ele dá todo um aspecto de modernidade, né? No fliperama. Parece muito fliperama japonês. Eu não sei exatamente qual é o modelo desse fliperama. Se vocês souberem, por favor, coloquem aí nos comentários. Gostaria muito de saber qual é esse modelo. A parte traseira do fliperama é todo adesivado, galera. Como vocês podem estar vendo aí, Tec, Marvel, Mega Man, Sonic. Ele fez uma mesclagem geral. Pac-Man, Mario, Tartaruga Ninja. Então, como vocês podem estar vendo, até Donkey Kong tem. Então, como vocês podem estar vendo aí, tá sensacional. Ele também colocou toda uma fita LED ao redor da parte traseira do fliperama. Então, quando esse fliperama fica encostado na parede, fica com um aspecto muito bonito à noite, né? Fica batendo na parede, cara. A noite deve ficar pancada esse fliperama. Ele utiliza aqui um computador para fazer a emulação dos jogos, né? Ele me relata que ele utiliza dois front-ins. O primeiro é o CoinOps e o segundo é a Multijogos Lista Única de 1500 jogos, né? Que é a Multijogos que eu trabalho. Ele fortaleceu o canal. Obrigado, Ailton, por fortalecer, cara. A configuração do PC que ele usa é um Core 2 Duo com 4 GB de memória e um HD de 1 TB. A placa de vídeo é uma GTX 750 e a tela que ele usa é uma tela de 32 polegadas. Então, como vocês podem estar vendo, é uma configuração bacana, uma tela bacana e um PC bacana, cara. Eu acho que ficou sensacional esse projeto do Ailton, cara. Muito bonito, particularmente Ailton. Eu não gostava muito de LED, cara. Eu acreditava que o LED tirava um pouco do fliperama, não sei, do aspecto retrô do fliperama. Porém, o teu fliperama, no ar de modernidade que ele tem, cara, combinou muito bem, sabe? Eu acho que o LED naqueles gabinetes um pouco mais antigos não combina tanto, mas vai questão de gosto. Porém, cara, eu curti muito o LED na tua máquina. Ficou muito bem, cara. Casou muito bem, sabe? Esse aspecto de fliperama mais moderno com os LEDs casou da hora, cara. Parabéns. O teu projeto ficou muito top, cara. Obrigadão por participar aqui. O nosso quinto participante é o Clermerson. Infelizmente, ele não me informou qual estado ele mora, mas o projeto dele, galera, ficou sensacional. Também naquela pegada azul, né? Ele deu um contraste de azul mais claro com azul escuro. Ficou sensacional. Ele disse que ele foi dedicado a esse projeto a Capcom vs SNK, que ele é muito fã. E todo o projeto foi feito por ele, desde a base, madeira, adesivo, tudo foi feito por ele. Então, como vocês podem estar vendo aí, é um projeto sensacional. Ele me informou que demorou cerca de dois meses pra ficar tudo pronto. Então, se você tem pressa de fazer alguma coisa, não faça. Porque o grande prazer em montar um fliperama é esse processo, né? Pesquisar, fazer, isso é muito da hora, galera. Então, vocês veem que demora um pouco a mais. Então, façam com calma pra ficar bem feitinho e tal. Lembrando que isso aqui vai ficar por muitos anos dentro da sua vida, né? Então, como vocês podem estar vendo, o projeto dele tem aquela pegada mais retrô, mas ficou sensacional, cara. Parece mesmo aqueles gabinetes antigos, né? E vê que ele fez tudo do zero, galera. Isso é muito da hora. Ele tá utilizando aqui, galera, um PC, né? Eu vou falar pra vocês as configurações que ele me passou. Ele utiliza uma placa Mini ATX da ASUS. Ele utiliza 16 GB de memória DDR4. Um SSD de 240 GB. Um HD de 500 GB pros jogos mais pesados. E ele diz que o SSD, ele coloca outros jogos também. Ele mescla os dois HDs, né? O SSD e o HD, no caso. Ele utiliza uma placa de vídeo RX 580 de 8 GB. É muito forte essa placa de vídeo. Roda muita coisa. O monitor que ele usa é um monitor Full HD de 5ms. Ele não me informou a polegada, mas provavelmente aí possa ser um 24 polegadas ou 22, beleza? E ele utiliza também um sistema de home theater, como vocês podem estar vendo aí. Controle e samas originais. Botões genéricos de LED. Start, Select, Liga e Desliga, né? São os botões de LED. Ele utiliza também rodinhas, né? Até mesmo pra facilitar a limpeza de baixa e tal. Mas como vocês podem estar vendo, o projeto dele ficou sensacional. O painel dele lembra muito aquele gabinete original da Capcom, né? Então acredito que ele tenha usado como base os gabinetes antigos, né? Colocou até um ficheiro, né? E esse acabamento dos alto-falantes também parece ser muito aqueles que a galera utilizava antigamente nos fliperamas, né? Olhando de lado o fliperama, ele parece muito os fliperamas da Capcom antigo. Não exatamente, mas lembra, né? Então acredito que ele tenha se inspirado nos gabinetes da Capcom antigo, né? Clevson, cara, ficou muito da hora o teu projeto, cara. Muito obrigado por participar aqui. Ah, esqueci de falar. Ele utiliza, galera, o projeto Multijogos do canal. Se eu não me engano, é aquele projeto base de 10 categorias, né? Então ele fez algumas modificações, colocou alguns jogos e tal. É o que eu falo pra vocês. Você pode baixar o projeto e ir personalizando ao seu gosto, né? Adicionando um jogo, tirando, vocês vão fazendo a seu critério. Muito obrigado por participar, Clevson. Seu projeto, cara, ficou top demais na pegada retrô. Dou muito valor a essa pegada retrô. Esse ficheiro também, assim, é muito da hora, cara. Nostalgia pura, né? Obrigadão por participar, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.